Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Desta vez, ó, o mais novo lançamento da DJI de Gimbal para os smartphones. É o Osmo Mobile 6. Top, né? Vamos abrir essa caixa aqui? E o meu, eu trouxe lá do AliExpress. Um desse aqui, no Brasil, está custando em média uns R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 1.200. Lá no AliExpress, você vai pagar em torno de R$ 800 aí. Isso se não for tarifado, né? Aí você vai ficar com aquele fantasma da tarifa, né? Receita Federal está tarifando tudo. Vamos lá, vamos abrir rapidão essa caixa aqui. Esse kit aqui, eu comprei o completão, né? Que vem com a bolsinha de transporte. Porque tem lá na opção, você escolhe com a bolsinha de transporte ou sem a bolsinha de transporte, que é só um saquinho. Ó. Tem mais nada aqui dentro, ó. Fechou. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, onde eu comprei esse kit aqui. O Osmo Mobile 6, da DJI. Beleza? Está aqui a caixinha na mão, ó. Bem bacana a caixa, ó. Maneiríssimo. Para que serve o Osmo Mobile 6? Para você que é blogueiro, vlogueiro, ou então quer só fazer um vídeo mais estabilizado. Esse gimbal, ele tem bastante função legal. É bem útil, bem prático. Ele segue você. Olha aí, que maneiro, ó. Olha que bolsinha bacana. Personalizada da DJI. Primeira mão, ó. Muito maneiro. Cheio de compartimento, ó. Para você guardar seu equipamento. Bem legal. Bolsinha de couro. Tem uma partezinha aqui na frente transparente, ó. Top, hein? Mais um bolsinho aqui. E uma alça superior para você usar ele a tiracolo, né? Bacana. Show de bola. Deixar aqui do lado. Vamos lá para abrir essa caixinha aqui, ó. Vou usar a tesoura aqui para abrir um pouquinho esse plástico. Caixinha vem bem lacradinha. Tem mais um negócio aqui, ó. Abra aqui. Vem com a tarjinha verde para você puxar. Foi. Logo de cara, ó. Já tenho algumas coisas aqui do gimbal. Olha aí. Atrás da caixinha também já vem dizendo algumas coisas, ó. Aí vamos já mais de casinha. Bem legal, hein? Aqui, ó. Vem aquele saquinho que eu te falei, ó. Quando você compra fora do combo, vem só esse saquinho aqui de transporte, ó. Para você botar o seu gimbal aqui dentro. Olha que cheiro bom, hein? Cheiroso, hein? O cabinho de alimentação. Então aqui dentro do primeiro saco vem a bolsinha de transporte. Os manuais do gimbal e o cabinho de alimentação. Vou deixar aqui nesse cantinho. Ó, legal. Vem a tagzinha para você prender no seu smartphone, ó. Muito bem construído, ó. Maneiraço. O tripézinho do gimbal. É, esse gimbal vem com tripé, ó. Tripézinho personalizado da DJI, ó. Tamanhozinho bom para ele ficar bem apoiado, ó. Não ter risco dele tombar. E o gimbal. DJI Osmo Mobile 6. Ó, bem compacto, bonito. Top, é um painelzinho na frente, ó. Irado. Muito bacana. Ó, quando você levanta ele, ele já se arma. E já liga. Aí. Ele já arma e já liga, já. Não precisa nem apertar o botão de power. E ele não fica igual os outros gimbal que você precisa equilibrar, ó. Você liga ele e fica dando aquela louca assim, ó. Não, ele fica quietinho, ó. Já tá paradinho. Vou colocar aqui no tripé. Muito bacana. Vou pegar meu smartphone aqui. O meu é Android, ó. Tô usando um S20 Ultra. O pessoal vai perguntar aí se funciona com Android. Funciona com Android. Eu já baixei o aplicativo da... Do DJI Mimo, né. Que você tem que baixar aí. Se for Android, baixa para Android. Se for iOS, baixa para iOS. Tá pedindo aqui para conectar o dispositivo. Tá buscando aqui. Já encontrou. Conectar. Aparece a sigla ON6. E já pede para atualizar, ó. Já tá pedindo para atualizar. Eu vou atualizar logo. Legal. Ele abre uma telinha aqui de bem-vindo, ó. Vou colocar aqui espelhado. Bem-vindo ao Osmo Mobile. Encaixa o dispositivo móvel com firmeza para usar o Osmo Mobile 6. Então, vamos lá. Vou botar ali de frente aqui. Acho que é só isso, ó. Então, galera. Já atualizei o gimbal aqui. Ele fica... Ele não fica certinho antes que você atualizar. Ele fica meio... Meio bamba, assim. Não fica retinho, não. Se você comprou o Osmo Mobile, você tem que atualizar ele. Senão ele não vai... Não vai se ajustar, não. Ó. Muito maneiro. Tem muita função. Vou fazer outro videozinho aí para explicar o funcionamento dele. Tem um botãozinho aqui de opção, de modo. Você toca duas vezes, ele vira. O modo paisagem. Toca de novo. O modo retrato. Tem um botãozinho lateral aqui que você controla o zoom dele e o foco. Dá um clique, controla o foco. E dá um clique, controla o zoom. E ele usa as câmeras do nosso próprio smartphone. A tele, a grande angular e a câmera normal dele. Ih, tem muita função, ó. Vamos ver aqui no modo. Clica aqui, ó. O modo inclinação travada, ó. Ele trava a inclinação dele, ó. E não muda, ó. O telefone fica paradinho. Aí clica mais uma vez, ó. Fica modo FPV, ó. Ele vai junto, ó. Para frente, para trás, ó. Legal. Mais um toque, ó. Spin shot. Ele vai para as laterais, ó. Você vai junto com ele, ó. Você vai com o seu smartphone e o Guilma acompanha. E o modo rastreio. Você vai, seleciona um quadradinho aqui, igual nos drones da DJI. Você seleciona aquele quadradinho e ele vai te rastrear. Quer ver? Vou fazer aqui, ó. Deixa eu inverter aqui. Vou me selecionar aqui na foto. Selecionou meu rosto. E ele vai rastrear e vai me seguir, ó. Aí. E ele fica me seguindo. O rastreio dele está top, hein. Para cancelar o rastreio, dá um toque aqui na frente. Ó, cancelou o rastreio. Vou inverter de novo. Joguei para frente a tela. Muito top. E além disso, ele vem com um bônusinho, ó. Se liga. Além de ser um gimbal, ele ainda é um pau de selfie também, ó. Para você, de repente, fazer aquele take onde você não consegue alcançar. Vai lá na frente, ó. Um. Volta devagarinho. Algum lugar alto que você queira alcançar. Pô, muito bacana. Muito maneiro mesmo. Ele tem muita função. Esse aqui foi só um unboxing mesmo. Para dizer o que vem nele, ó. O saquinho. O cabinho de carga. A bolsinha que eu comprei no kit, né. Não vem essa bolsinha. Só você escolher o kit completo que vem com a bolsinha. E é top você transportar ele. Para cuidar bem do seu equipamento. Vem ele. O tripézinho, ó. Já vem com o tripézinho. Vou desmontar ele todo aqui, ó. Vou desligar ele. Vou desligar aqui. Segura aqui. Pronto. Desliguei. Vou tirar meu smartphone daqui. E, ó. Vem com esse clépezinho, ó. Para você colocar no seu smartphone. E ele é muito prático, né. De você transportar, de mexer, ó. Fechou. Acabou. Aí. Já está guardadinho. Se quiser. Não quiser levar na bolsinha. Bota dentro do saquinho, ó. Vem ficar na boa. Aí, ó. Tripézinho. O clépezinho para colocar no seu... E o cabinho de carga. Pronto. Fechou, aí. Pequenininho. Cabe no bolso. Ou na bolsinha top da DJI, né. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e acompanha lá os vídeos que vai ter muita coisa maneira aí. Ative o sininho pra você receber notificação de todos os vídeos que tiver lá, beleza? Um abraço, fui!